É, então chegamos ao final de mais um plantão, plantinha, plantão, é, plantinha e plantão, é, foi muito bom, né, foi, assim, hoje foi bem movimentado, o Santa Rita tava, o Santa Rita tava bem cheio, foram vários casos, assim, bem, pessoas, conhecemos pessoas bem legais, transmitimos alegria e recebemos alegria, e o melhor de tudo dessa sugestão é isso, né, assim, compartilhamento da alegria uns com os outros, né, não só nós damos alegria, mas recebemos mais ainda, é uma coisa muito bacana. O que é, doutor? Ah, ela apareceu aí. Então, até o próximo plantão e sejam bem-vindos os que irão fazer oficina. Sejam bem-vindos ao nosso grupo, boas-vindas, coração alegre e até a próxima. Tchau! Tchau!